Dica de carinho chegando na área e olha só que legal, você vai aprender a utilizar a função filtro. Talvez você não conheça, mas é a tua empresa que você vai se apaixonar. E tudo isso em apenas 3 minutinhos. Então, fiquem comigo. Seja você muito bem, ainda mais está, ou é o Clemsonacinha, mais uma vez aparecendo aqui pra você para te apresentar essa maravilhosa função, a função filtro. E você vai gostar demais. Portanto, fica comigo nesse vídeo do início ao fim. Corta, comente, compartilhe. Então, vamos lá. Em tempo recorde, aprender como utilizar a função filtro em 3 minutinhos. A função filtro, ela vai ser uma espécie de PROC V que retorna vários valores ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero saber quais são os candidatos que moram em Curitiba. Então, nesse cadastro, nós temos, entre as informações, vários candidatos. Entre eles, por exemplo, a Isabela Santos, que é de Curitiba. E temos vários outros. Ou não, talvez não, né? Vamos lá. Igual. Filtro. Ele pede uma matriz. A matriz é a coluna ou o intervalo de dados que você deseja retornar. Como eu quero retornar, na verdade, não a cidade, tá? São os candidatos. Vou até ajustar. Os candidatos. Então, a minha coluna de candidatos é a minha matriz. Ponto e vírgula. Incluir. Nós vamos o quê? Incluir o quê nessa nova matriz? Todos os candidatos, desde que a cidade, então, selecionar a coluna de cidades, seja igual à Curitiba. Então, toda vez que a pessoa for de Curitiba, ele vai retornar. Vamos fechar aqui o parênteses e pressionar a tecla ENTER. Olha só. Temos duas pessoas de Curitiba. Isabela e Samuel. Se eu mudar aqui, por exemplo, para Belo Horizonte, olha só, a quantidade já aumenta. Se eu colocar aqui São Paulo, por exemplo, tenho quatro candidatos. E por aí vai. Fortaleza e mais candidatos. É super interessante que você consegue retornar uma coluna de candidatos. De candidatos aqui, olha. Se você quiser. Ou você pode ter mais informações. Como, por exemplo, a idade e o cargo pretendido. Vamos, então, fazer isso. Vou copiar pra cá. A idade e o cargo pretendido. Vou fazer umas cópias e vou apagar tudo isso aqui. Ok. Bom, aqui é os dados completos, de acordo com a minha base de dados. Então, eu vou usar a função filtro. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo. Qual é a de ser a cidade? A cidade eu vou deixar de fora, porque eu já tenho o filtro da cidade feito automaticamente. Então, deixo ela de fora. Então, posso selecionar mais de uma coluna se eu quiser. As três. E aí, o que é que eu vou fazer? Vamos incluir sempre que a cidade, a cidade entra aqui agora, seja igual à Fortaleza. Fecho parênteses e pressionando a tecla ENTER, olha só. Estão aqui as informações de todos os candidatos de Fortaleza. E o legal é que essas informações estão todas sendo retornadas automaticamente. Mesmo que nós aumentemos a quantidade ou diminuamos. Por exemplo, Brasília, tenho menos informações. Curitiba, olha só que eu tenho menos. Por exemplo, duas linhas. Se eu tiver, sei lá, uma cidade como Rio de Janeiro, tem mais linhas e ele traz tudo aqui. E só uma dica extra para você. Só que antes de dar essa dica, eu vou te convidar a clicar no link da descrição para fazer o nosso curso de Excel. Lembrando que nós temos suporte, tira dúvidas, certificação, material para você baixar e acompanhar justamente conosco e atualização contínua. Surgiu uma ferramenta nova e inserimos lá no curso. Olha só, eu posso querer tudo isso em ordem alfabética. Então, só precisa entrar aqui antes do filtro, colocar classificar e fechar aqui. Simplesmente isso. Pronto. Já tenho tudo em ordem alfabética. Olha só. Olha só, Isabela, Samuel, Cestinho. Se eu pegar aqui, Goiânia, Clara, C, F, J, L, M, S e por aí vai. Então, essa foi a nossa dica ninja de hoje em 3 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe nos comentários. Faça mais vídeos de 3 minutos. Assim eu vou entender que você gostou desse formato e vou trazer dicas objetivas como essa.